Já imaginou Deus conversando com o fogo? Eu imagino que foi mais ou menos assim. Fogo, eu sei que te criei para queimar, eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das tuas brasas, labaredas, tu és fogo. Mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que três jovens que me adoram e que são tementes serão lançados amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o todo poderoso vai mostrar a sua proteção diferenciada. Você está proibindo de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe nem cheiro. Apenas as cordas pode consumir. Eu sou o que sou e hoje estou aqui. Passeando no meio do fogo, dando livramento para o meu povo. Alguém não entende o que está havendo. É o Deus do fogo dando livramento. Agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de novo. Se jogar em você na fornalha que ele quiser, faço tudo de novo. E se jogar em você na fornalha, eu sou o teu socorro e vou estar lá. Pra te dar livramento e vitória. E o inimigo não é de tocar. Eu quebro o arco, o porto, a lança. Eu queimo os carros no fogo porque... Você pode nem perceber minha presença. Mas o tempo inteiro eu cuido de você. Ele faz como quer. E se ele quiser. O fogo fica frio, o tempo dá mais chave. A água vira o ponte pra ele passar. E se vier tem que esconde. Ele manda acalmar. Ele tem o poder. Ele pode mandar. Mas escute o segredo que eu vou te contar. Antes que aquecessem a fornalha. Sete vezes. Ele já está valendo. Ele está se levantando no meio do fogo, dando livramento para o seu povo. Alguém não entende o que está vendo. É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogar em você na fornalha. E ele quiser. Faz tudo de novo. Ele ainda dá livramento. Ele é o mesmo Deus. Que faz tudo de novo. Ele é o mesmo Deus.